Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Débora de Deus é Fiel. Estamos aqui numa cachoeira linda, muito top, muito gostosa. A natureza, né gente? Vocês já sabem que eu amo a natureza e aonde tem água e natureza, para mim, é um convite completo. Então, bora lá. Vou mostrar para vocês a minha família que está ali tomando banho. Oi gente, dá um oi aqui. Todo mundo feliz, graças a Deus, todo mundo alegre. Curtindo a natureza e tirando as energias negativas, né gente? Que é isso que importa. Muito bom. Espero que vocês gostem. Eu vou gravar o que puder aqui para vocês para mostrar o nosso dia. Tá ok gente? Obrigadão. Até mais. Tchau. 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 A cachoeirinha está assim, está diferente. Aqui é a ponte. A água da chuva levou muito, fez uma cratera, mas o povo está amando porque ficou tipo uma piscina aqui e o lago aqui. Muito top, muito 10. Esse morro ali, tudo foi água da chuva aqui. Tirou tudo. Foi muita enchente aqui em Santa Catarina, na região de Florianópolis e Palhosa, São José também, né? Tudo inclui. E a água levou todas as árvores ali pela raiz. Mas ficou essa piscina linda e top aqui para todo mundo tomar banho. E onde a gente estava tomando banho também é muito bom. E lá em cima a gente estava só nós mesmo, estava muito gostoso, muito bom. Espero que vocês gostaram do vídeo. Não esquece de deixar aquele like top que eu gosto e agora estamos indo para casa. Feliz ano novo para todos e Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.